Oi, meu nome é Luiz Fernando, eu sou viveiro da leitura do BH Shopping. Minha dica para esse mês é sobre o universo Marvel, Armas X. Para quem não sabe, Armas X é uma das versões da origem do Wolverine. Essa versão é uma versão romanceada da obra. Para quem tiver mais interesse de conhecer um pouco do Logan, o velho lobo, vale a pena conferir. Música